Picape pequena sempre foi uma coisa bem nossa e aqui na batalha de hoje veremos o confronto da recém-renovada Oroch e da campeã de vendas Strada. Quais as armas de cada uma? Veja depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. A Renault lançou já no distante 2015 sua picape Oroch, que de certa forma inovou. Era maior que as saveiros e montanas da época, sendo derivada do SUV Duster e, portanto, com um porte maior do que o que o mercado oferecia até então. Recebeu vários prêmios por isso até. E só ela na época oferecia quatro portas. A antiga estrada tinha só três, lembram? Quatro portas só nas picapes médias, Hilux e Ranger, por exemplo. Ela nunca foi exatamente uma campeã de vendas, mas desde o lançamento da Fiat Toro, suas vendas decaíram, ficando quase que esquecida até pela própria Renault. Mas isso mudou agora em 2022, quando a marca francesa resolveu se mexer, dando ao Arroch um moderno motor turbo e um novo interior, além de uma leve plástica no design. Será o suficiente? Nem tão pequena quanto uma estrada, nem tão grande quanto uma Toro. Será que esse nicho em que ela se encaixa até agora sozinha faz dela uma picape ideal para chamar de sua? A nova Montana está chegando, maior e mais imponente e com um porte parecido. Aliás, tem vídeo dela aqui em cima se você quiser conferir. Mas quem ela enfrenta hoje no mercado além da Toro? A Fiat Strada nos últimos meses anda peitando o mercado inteiro. Foi líder de vendas em 2021 e o cenário em 2022 permanece o mesmo. A picape italiana lidera as vendas gerais, superando até os hatches compactos, HB20 e Onix. A Fiat ainda foi lá e pá, encaixou nela um câmbio automático CVT emprestado do SUV Pulse. Isso aproximou ainda mais das características de um carro de passeio, adicionando comodidade e conforto na direção para um carro que em teoria foi projetado para ser um utilitário. A atual geração ganhou também uma versão de cabine dupla e quatro portas, configuração até então inexistente da estrada. Essa configuração pode ter roubado clientes de sedãs, hatches e até dos onipresentes SUVs. Ou seja, a estrada acabou por se tornar uma bela de uma opção de carro familiar. Isso a colocou como boa alternativa para clientes que nunca consideraram antes a compra de uma picape. Se somar isso, a confiança adquirida em mais de 25 anos de mercado. Será que mesmo pouco menor que a Orochi, ela pode ser uma possibilidade para quem procura algo para carregar mais gente e carga? É isso que vamos tentar analisar aqui nesse embate. Selecionamos as rivais pelo critério de preço, colocando as concorrentes para brigar em suas versões top. Orochi na versão outside de um lado e estrada na configuração range do outro. Vamos começar nossa análise pelo estilo de cada uma. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Sérgio, a Orochi é maiorzinha mesmo. Tem aproximadamente 20 centímetros a mais que a estrada. O estilo é convencional e conservador, como a Duster. Tem linhas bem robustas, com laterais de paralamas bastante marcados e colunas das janelas bem grossas. O visual aqui é levemente requintado, com rodas de liga com acabamento diamantado de 16 polegadas. Teve um leve tapa no visual para 2022, mas não mudou de geração como a Duster. Ainda assim, agrada. O estilo é bem musculoso e parrudo. É, Camila. Já a estrada tem estilo próprio. Não deriva diretamente de nenhum modelo da linha Fiat, mas tem elementos que remetem aos irmãos Argo e Toro. A inspiração da irmã maior acaba por deixá-la como uma versão mini da Toro, o que ajuda a atrair compradores fãs da picape média da Fiat. O design acaba se tornando, sim, mais um item de destaque da estrada, com suas linhas modernas e robustas, ainda ornadas por muitos cromados nessa versão Range. As rodas aqui são em liga leve de 15 polegadas, com acabamento diamantado. Parece mais sofisticada que a Orochi, né? Por dentro a coisa se repete. Bem, na Orochi o acabamento melhorou bastante nessa linha 2023, com o uso de materiais de diferentes cores e texturas. Mas na essência, é bem simples. As linhas são horizontais, com painel de instrumento parcialmente digital e tela multimídia de 8 polegadas do tipo flutuante. O espaço é destaque aqui. Carrega bem 5 pessoas e a caçamba tem bons 683 litros. A estrada é ainda mais simplória, mas tem alguns equipamentos de conveniência, como multimídia de 7 polegadas e tela digital de instrumentos parcialmente digital, entre outros. O carro conta com espaço só razoável para passageiros, mas dá o troco na capacidade de cargas. Na caçamba, cabem quase 850 litros, sendo maior do que a da francesa. E aí, vocês carregam mais gente ou carga? Tá aqui um diferencial fundamental delas na hora da escolha. E aí, Camila? O que a Orochi tem de equipamentos na lista? É, meu bem, a top aqui da Orochi fica devendo bastante, hein? Só dois airbags e freios na traseira? Só tambor. Mas pra tentar compensar, tem câmara de ré e assistente de frenagem de emergência, assistente de controle de subida e descida... Sei não. Olha, a coisa aqui na estrada é só um pouquinho melhor, viu? Tem sensores de estacionamento também, mas são quatro airbags pros passageiros. E tem também assistente de partida em rampas, entre outras coisinhas. Quase se equivale, portanto. Bem, mas não dando de assunto, como andam as nossas picapes? Vamos lá, a Orochi usa um motor turbo flex 1.3 com 170 cavalos, ligado a um câmbio CVT de 8 marchas. E anda rápido, viu? Faz do 0 a 100 em bons 9.8 segundos. Tá, anda muito e bebe mesmo tanto? Na cidade faz 10,5 km por litro e no rodoviário 11, com gasolina no tanque. Já a italiana usa a mesma receita da francesa, só que com menos fermento. O motor também é 1.3, só que aspirado, rendendo pacato 107 cavalos e a transmissão também é CVT, simulando 7 marchas. No final, o desempenho é bem comedido. 0 a 100 é feito em 12 segundos. Mas consome bem menos também, tá? Com gasolina, faz 12,4 km por litro no circuito urbano e 13,9 na estrada. Quanto vale as valentes picapinhas? Bora abrir a carteira. A picape francesa, nessa versão Outsider com motor 1.3 turbo, custa cerca de 141 mil reais. A estrada nessa versão Range, com câmbio CVT, custa cerca de 128 mil reais. Diferença pouca. E agora, vai de Renault ou Fiat? Para te ajudar na decisão, confira na tabela os principais dados das nossas picapes. A OROC é robusta, confiável, anda bem mais e carrega melhor os passageiros. A estrada tem visual mais vistoso, bebe menos combustível e é mais barata. Qual você levaria para casa? Nos conta aqui embaixo o porquê da sua escolha. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.